Olha aí. Bom, agora, depois que a gente falou tanto em viola, eu vou pedir para vocês fazerem o número juntos. Será que é possível? Vamos lá, né? Vamos tentar. O Cachoeira que manda aí, Cachoeira. Vai sair fogo das violas agora. O Cachoeira que manda aí. 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 Muito obrigada. Vocês viram aí que beleza, né? Todo mundo cantando. O povo é maravilhoso. Foi muito bom. Que São Gonçalo proteja todos vocês. É o nosso pai da moda. É o nosso pai da música. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. É o nosso pai da música.